Sejam bem-vindos micaleteiros e micaleteiras do Brasil Está começando mais um vídeo do Diário Micaleteiro E hoje eu vou levar vocês junto comigo para Marechal Deodoro Município vizinho aqui a Maceió Para a gente curtir um super arrastão de Belmarx E pela primeira vez em cima do Trio Elétrico Então fica aí que já vai começar Mas antes eu preciso dar um recado Para você que está vindo para o Maceió Fest No sábado a festa começa mais cedo Porque vai rolar o Esquenta Somos Carnaval Em parceria com o Diário Micaleteiro E gente, vai ser demais Vai ser no Boteco da Bola a partir de 11 da manhã E vai contar com a nossa banda Labaianos Eu vou estar lá Vai ter muita gente boa, a galera do Axé E claro, muita música boa Os maiores clássicos do Axé A gente vai montar um repertório top Enfim, sábado 24 de setembro Boteco da Bola Esquenta Somos Carnaval no Maceió Fest A partir de 11 da manhã E para adquirir o ingresso é muito fácil Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo Todas as informações para você adquirir o seu ingresso Ou segue a gente no nosso Instagram Arroba Diário Micaleteiro Que lá tem vários posts informando De como você adquirir Beleza? Te encontro vocês lá Agora sem mais denongas Vamos para o vídeo Belmarx No encerramento da Flimar Em Marechal Deodoro Marechal Deodoro Boa, boa, vim direto dos meus braços Eterto dos meus braços Vem com a mão pra viver, pra viver Vem com a mão 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 pra viver E se não é feia, quem gosta de uma cereira Cuidado não me jogue não, se não é mal, pode até me dar um choque Todo é poder de nós, aí Eu peguei no peito, não, 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 não Se conseguiu, final, bate e do lado no chão no geral Isso é todo mundo, segundo, é meu Não, 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 não Doutor Renato, meu querido é abafado É viva que te vaza Por que é do céu, ela é maravilhosa Como é uma delenosa É viola E o veneno é o velho da água Se você é como o outro, vem na boca É circulador de chão, anjo mal Na testa todo mundo, no segundo Por que é que ela é viva? É viola E o veneno é o seu verdade Sabo que é o veneno é o velho da água E o veneno é o velho da água E o veneno é o velho da água Mas o veneno já não vai se viver Então, quem é que valeu? O nosso amor valeu demais E o veneno é o veneno é o velho da água Então, quem é que valeu? O meu amor valeu demais O veneno é o veneno é o velho da água O seu sem estrelas Tem uma manhã sem vá Na doce em caribur Na doce sem vá Cabal se fecha Já me sentou É assim que eu venci O meu gente tem uma vez Joga pra cima, joga pra cima E não dá pra ficar sem te ver Já estou indo no outro lugar Pra ficar sem te ver Joga, joga, joga Estrada, Senhor, saudade, Senhor É assim que eu me ensino Cê me engana, cê me enganou É assim que eu me ensino O nome do meu amor Obrigado, coração Sempre o chefe já mudou Leva a mão, leva a mão Marechão de amor Cabe a mão, cê E não dá pra ficar sem te ver E não dá pra ficar sem te ver Já estou indo no outro lugar Cê me engana, cê me engana, cê me engana, cê me engana E não dá pra ficar sem te ver 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 Eu não me perdoe o meu Deus O que não te sei, eu posso me refeço É quando a hora é do meu amor, é o meu Deus É quando eu me perdoe o meu Deus Eu não me perdoe o meu Deus O meu Deus é o meu Deus É quando eu me perdoe o meu Deus Eu não me perdoe o meu Deus Quando é somente de amor E te ver assim tão instanta Não imagina que tu faz mais nada Loucura, cordeira, cordeira, cordeira É o poder que se a você fora, fora Fora, 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 fora do poder Que a sua velha, a sua velha, a sua velha Fora, fora, fora do poder Que a sua velha, a sua velha, a sua velha Que a sua velha, a sua velha Não fica sem pé, cunha, cunha Igual na voz, excepcionai Que a sua velha, a sua velha, a sua velha É o poder que se a você fora, fora do poder Isso é a velha, a sua velha Quem te ver assim tão instanta Não imagina que tu faz mais nada Loucura, cordeira, 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 cordeira É o poder que se a você fora, fora Fora, fora, fora do poder É a sua velha, a sua velha E a sua velha, a sua velha ele vai causar um acidente ele tá meio fora da curva é melhor ele fez uma coisa aqui totalmente errada uma multidão enorme tem essa bicicleta em pé ai amigo agora agora você nunca isso não sei porque ele resolveu passar aqui agora não esperou de novo agora ele vai sujar as pessoas todas com essa roda dessa bicicleta ai isso ai isso ai e é só ai ui ai ui não fica sem vergonha quando eu apago a luz e é só ai ui ai ui e fica joga brazé e é só ai ui ai ui e fica sem vergonha quando eu apago a luz e é só ai ui 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 e fica sem vergonha quando eu apago a luz e é só ai ui e é só ai ui 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 e é só ai ui 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 É mufaxexé, é mufaxexé Outra mwegá interpreta Cantam a dança por cima O que é isso? E vai se encontrar mais velho Caralho é minha, é sugerência Deixa eu ver, deixa eu ver Levanta, levanta, levanta Me forra E vai se encontrar mais velho 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 Eu tô chupendo, eu tô calor Eu tô solvendo Direito de segurança Eu tô melhor a brigar No lugar é muito duro Guia de ficha, eu tô de ficha Guia de ficha, eu tô de ficha Eu tô de ficha, eu tô de ficha Eu adoro trocar, eu adoro estar em cima do trio Eu adoro estar com vocês Eu vou falar em adorar estar em cima do trio com vocês O convite vai ser logo aqui, extenso Carnaval, o Salvador, hein? Carnaval, o Salvador, você vai lá, né? Eu já vi, você vai lá Eu tô na rua desde quinta-feira Então tem um bloco novo, que é meu O bloco da quinta Isso, é quinta-feira de carnaval, o Salvador O bloco da quinta, a Rondina Sexta e sábado, vambora E domingo, segunda e terça, Camaleão Agora, mais próximo entre isso Nós temos o Maceió West Dia 23 e 24 de setembro É comigo, hein? Sexta e sábado eu vou estar lá com o bloco vambora, hein? As últimas novidades são assim Os abadais estão andando muito rápido E se alguém quiser participar vai ter que comprar rápido Senão vai ficar de fora Porque abadar comigo acaba muito rápido Então é bom vocês correrem Pra pegar o seu Porque o Maceió West Promete muito Vai ser uma festa muito linda 23 e 24 de setembro Então vamos embora Olha Falei de você Primeira leção Meu olhar brilhante é o meu carão Falei do seu corpo Por favor, por favor, por favor Você tem tua fé Me trouxe nada de paixão Meu medo é sorriso de querer Mas não desejo de querer Por favor, por favor, por favor, por favor E você tem tua fé Achei que ela tem uma imagem Tem uma vez E a liberdade E a liberdade Pra ver se o teu sonhar O cheiro Viver em seus abraços Eu vejo Vivo o rosto do raro O rosto do almecer Amor 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 é meu Minha oração É todo o céu Sou vinte e treino E morando E pra variar Amor e a glória Amor Amor é meu Minha oração É todo o céu Sou vinte e treino E pra variar Amor e a glória Amor Amor Bora pro mar Vocês vão Dar mais maravilha Quem libera O rosto do rosto Quem libera O rosto do rosto Mas não deixe na barriga Sem a sua companhia E joga o rosto Nesta praia E joga o rosto Esmaga na praia Interfederal Com o Brasil de praia E terra de pau Joga o Brasil de praia E pra variar Com o Brasil de brava O curso pescistela Vanda Alor Enquanto a miñe Em o sorriso Se diz que vai poder viver A boca É esse que me conta Que quer me dançar A boca É esse que me conta Que quer me dançar Pode funcionar Se escravar, não mindo a ninguém Se linda de não me ar, se desculpa, meu bem, do meu Ah, 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 meu Ah, 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 meu Deixei minha linda na praia de Itacoão Me esperando só se abrir pra morrar meu povo São Salvador, a chaveção de amor E eu vou lá 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 E eu vou lá